Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você tá chegando por aqui agora, deixa seu like aí, se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum conteúdo que a gente posta por aqui. Hoje, vou testar essa armadilha que eu comprei no AliExpress. Já vi alguns vídeos aqui na internet e dá certo pra galera. Vamos ver se dá certo aqui pra gente. Vou dormir no sítio hoje, então vou deixar de um dia pro outro pra ver se dá algum resultado. Nesse porrego que passa por aqui, galera, geralmente, o que eu tô acostumado a ver aqui, é lambari e mineiro branco, tá? Então, é o que eu acho possível entrar. Sendo que eu também já peguei cagado aqui e tem alguns outros animais que a gente não sabe o que pode entrar aí durante a noite. Então, a gente vai acompanhar. Fiz aqui, ó, uma sacolinha de isca. Tem pedaço de peixe, tem ração, tem minhoca, tem pedaço de linguiça. Então, ó, tem de tudo um pouquinho pra pendurar aqui e a gente fazer de chamariz. Deixa eu até colocar de uma vez. E vamos ver se a gente dá sorte aí de pegar alguns bichinhos. Pegar uma lagosta, né, galera? Camarão. Acho meio difícil, mas se vir bastante lambari já tá bom. Vamos armar aqui. Deixar bem penduradinho aqui, ó. Cara, tá tudo sujo de terra. Hã? Só que ela tá com terra. Minha cara tá suja? Aonde? Do lado mesmo. Pronto. Ah, normal, né, galera? Na roça é normal. Dia das manhã, amanhã eu vou dormir aqui. E agora eu vou armar, vou botar uma pedra aqui no fundo. Vou deixar nessa represinha aqui durante a noite. Vamos ver o que que dá. Aí, pessoal, tá armado. Agora fica no vídeo aí. Não sai, não. Que amanhã de manhã vou mostrar pra vocês o resultado. Dois mil anos depois. Fala, galera. Tamo no outro dia aqui. Fez muito frio essa noite. Confesso pra vocês que eu tô sem muita esperança pra tirar isso daqui. Mas a gente vai ver se a armadilha cumpre o objetivo dela. Vamos ver o que que deu aqui nessa brincadeira. Não quero entrar nessa água de manhã. Tá muito frio. Acho que não pegou nada, não, galera. Pegou esse aqui. E, rapaz, tem uns bichinhos aqui, ó. Deixa eu tirar essa pedra. E aí, botei uma pedra grande demais, galera. E lá, tem uns bichinhos, rapaziada. Tem dois, quatro e... Vamos abrir aqui embaixo aqui. Vamos abrir aqui que fica mais fácil tirar, ó. Ih, o caranguejo, cara. Caranguejo, cadê ele? Aham. Aqui. Ih, galera, agora eu tô surpreso, hein. Vem um caranguejo, galera. Eu nunca vi esse bicho aqui. Vamos soltar no toco aí, ó. Que isso? Ó, três mineiros brancos. Dois lambari. E um caranguejo, galera. Olha só. Caraca. Dá pra fazer a thumb? Hein, galera? Então é isso, rapaziada. Mesmo num corguinho pequeno, numa noite muito fria, a armadilha funcionou. Então, vamos que vamos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí